Uma comissão de vereadores de Cuiabá se reuniu com o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público Estadual, José Antônio Borges Pereira, para solicitar que a instituição acompanhe o processo de licitação do transporte coletivo, que será realizado pela Prefeitura de Cuiabá. De acordo com os vereadores, a última licitação de concessão do transporte coletivo ocorreu em 2002 e os contratos passaram a vigorar em junho de 2004, com prazo de 10 anos. O tempo se esgotou e um termo aditivo foi firmado entre a Prefeitura e as empresas de concessão por mais 5 anos, prazo que irá se esgotar em junho deste ano. O Procurador-Geral recebeu a reivindicação e designou o promotor de justiça Ezequiel Borges Campos para acompanhar o processo licitatório. O Procurador recebeu, acolheu a nossa solicitação, vai pedir pro doutor Ezequiel fazer o acompanhamento e nos prometeu estar atentamente acompanhando esse processo. Ele entende que tem que se fazer a licitação sim, inclusive já tem até uma decisão judicial. O problema é que falta 60 dias pra encerrar o prazo e a Prefeitura até agora não baixou o decreto, aliás, não baixou o edital de licitação e isso está nos preocupando. Porque se não fazer essa licitação vai continuar esses ônibus aí velhos, ser acondicionado, com tarifa cara, colocando sacrifício para mais de 250 mil usuários que usam o transporte coletivo todos os dias em Cuiabá. Legenda Adriana Zanotto